E eu queria mandar aqui um beijo, um abraço aí pra minha amiga Adelaide Que sempre curte o vídeo do Brutinho aqui em Pau dos Ferros E eu estou sempre em contato com ela porque afinal Praticamente quase todo o material da minha casa foi comprado lá Valeu minha amiga, tamo junto e misturado Mandar um aloe para Vilmar, meu amigo Vilmar do Rio Grande do Sul O Dudu Gomes, o Eric de São Paulo, Agnaldo, Nicole, André e Gisele Eita, diga aí, o Bergui Oliveira de Fortaleza, o Ceará O Hélio Milgrau, o Kelvin Santos, Alessandro Antônio, Josefa, Jardiel e Damião É, Guilherme, Arthur, Clebson, Vixi Maria É gente demais, Júnior E até o Gabriel Nunes Mas rapaz E aí Paulo, manda um salve para a galera do CDT Nome dos caras Olha o nome dos caras Talis, o Jonatas, Lucas Medeiros, Jadson, Messim, 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 sei lá Dada, Felipe, Lucas Pereira e Cidinha E Midian, meu santo E um alô super especial para a equipe do governador Meu Deus do céu, ele é muito nome, velho Eu não sei não, viu Eu não sei não Queria mandar um alô para a Fagner de Carapicuíba, São Paulo O Lion Logan, lá de Valente, Bahia Mas será que é o Logan do Nunes, né? Eu acho que não Nada a ver Alô, Tainara, minha amiga Tainara no WhatsApp Alô, Jéssica Jéssica Os filhos dela Niquel e Nicole E seu esposo, Lázaro Mas, será que foi Lázaro que não me assustou? Não, foi nada a ver Tem nada a ver Alô, Maria Luísa Luísa com S Manda um abraço aí para a família Cordeiro de Panelas Panelas? Tem essa cidade? Meu Deus Olá, eu queria que vocês me mandassem um salve Para mim no próximo vídeo Aqui é o Magaiva E aí? E aí? Magaiva Madeira Diretamente de Rui Barbosa, Bahia O Magaiva já morreu faz muitos anos Que tinha um programa na Rede Globo no domingo Profissão Perigo Queria que você mandasse um salve para mim Para meu amigo Edson É, só para o amigo dele que eu não sei quem é ele Ele disse para mim Diga aí Mandar um alô aí para a galera lá do Lava Jato Colandinho Toda a galera de São Gonçalo Amara Do Amarante Entendeu? E eu já disse Vocês percebem que eu olho assim de lado Assim de banda Meu Entendeu? É porque eu estou olhando ali para a tela do computador Porque eu vou já mostrar Como foi que eu fiz essa astuce e tal Para gravar sozinho Vocês calem a boca Eu não estou pedindo opinião de nenhum dos dois não Se eu pedir essa opinião Eu estava lá dizendo Diga alguma coisa Pois é, eu não disse Alô para Israel Duca e Marcos Pé de Guiné Da cidade de Nazaré da Mata Pé de Guiné Meu santo Fica calado Alô Ari Lá do Maranhão Sou de Ari no Maranhão Ari é a cidade Não, tá bom O nome do cara é francélio Tiago da Conceição do Coité É, me chamo Jair Ramos Da cidade de Ouro Velho Paraíba Ouro Velho Alexandre Cortesia De Belfort Roxo Lá no Rio de Janeiro Manda um alô aí para minha amiga também Minha amiga Sâmia, né Do grupo do WhatsApp, né Minha amiga Sâmia Eu esqueci de onde ela mora Eu sei que ela é lá Do Rio de Janeiro Menino Ela disse que lá o babado é forte, viu Alô Rony de São Paulo Manda um salve aí para Danilo Da cidade de É, é uma piada Não vou dizer não Porque sei lá Uhum